Instalada na cidade de Olímpia, a UAS, Centro de Educação à Distância, foi criada com o intuito de oferecer os melhores cursos superiores do mercado. Atualmente, representa os Centros Universitários Unilins, Unifavest e Faculdade São Luís. Por conta da qualidade, preço e flexibilidade das instituições que representa, a UAS é a preferida pelos alunos de cursos superiores. Hoje, conta com mais de 400 alunos matriculados no Polo. E você, está esperando o que para mudar seu futuro? Venha para a UAS!